As polícias civil e militar apresentaram nesta terça-feira os detalhes a respeito da prisão do suspeito de cometer o duplo homicídio registrado no último dia 1º na zona rural de Simonésia. Contamos desse caso aqui, né? Só para relembrar você de casa, talvez você não tenha acompanhado, aparecem aí nas fotos as vítimas. Uma mulher de 35 anos que estava grávida de 6 meses. Então nós temos 3 vítimas, né? A filha dela é um adolescente de 15 anos que foram assassinadas. As vítimas foram golpeadas provavelmente, provavelmente, por um machado, né? É, é muita contundência, é muita maldade, né? É muita maldade. A delegada Adline Ribeiro e o tenente da Polícia Militar João Lopes, eles deram a coletiva, esclareceram isso para a gente. Tem aqui, a gente vai ouvir. Roda para nós aí, ô diretor, por favor. O autor se apresentou nessa delegacia e confessou o crime da maneira dele, né? Ele confessou que realmente vitimou as duas pessoas. Ele tem nos registros dele, né? Duas tentativas de homicídio. Foi finalizado o inquérito, né? Que a Polícia Civil instaurou para apurar esse crime e foi remetido à Justiça com representação pela prisão dele. Sendo que ele hoje já foi preso em virtude de um outro mandado de prisão que havia em seu desfavor. Houve todo um trabalho, assim, de operacionalização e também da parte de inteligência, né? Nessa parte de inteligência, a gente já fez de imediato contato com a delegacia especializada de atendimento à mulher, né? Da pessoa delegada. E a gente compartilhou essas informações que a gente teve, né? Houve adiantamento nessa ocorrência, né? Esse autor, né? Também ele era regresso do sistema prisional, era acompanhado, visitado pela Polícia Militar. Houve pedido também, protocolo, junto do Ministério Público, né? Foi expedido, de imediato, mandado de prisão para ele também. Já ficou coragem também. Houve um empenho da delegacia também nesse sentido, né? De diligência, de oitiva das partes, né? E o trabalho de operacionalização no terreno lá, a gente inicialmente teve poucas informações, né? Mas com relatos, né? De familiares, pessoas que convivem ali, narraram, né? Um histórico ali que houve, me parece, uma briga no domingo, né? E dessa briga que pode ter resultado aí nesse feminicídio. Então a gente levantou essas informações, a gente mapeou todas as rotas de fuga do autor, né? Os locais que eles poderiam ir, casa de familiares, amigos, né? Todos os locais que foram possíveis, eles foram mapeados e estavam sendo visitados constantemente, né? Justamente para levar essa resposta do Estado, né? Que é um tipo de crime que a gente colocou como prioridade máxima aqui na unidade, né? O comandante do batalhão, ele colocou todos os seus recursos para a gente empenhar nisso aí. E a gente quando escuta, né? Os profissionais da segurança pública contando, quando a gente relembra o caso, né? A forma como está narrado na ocorrência policial, a gente se dá conta, né? De que o homicídio, ele é a revelação da faceta mais primitiva da nossa sociedade, né? Leva a gente lá para o tempo da caverna, das pedras, quando a gente estava inventando fogo, sabe? Batendo pedra com pedra, é que o ser humano um matava o outro, sabe? Volta a gente lá na origem, lá no Icaim que matou o Abel, volta lá atrás. A gente evolui, 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 um monte de coisa, evolui em quê? A gente volta lá na estaca zero de novo. Estaca zero nada, né? Estaca menos cem. Aí mata machadada, rapaz. É, é muita contundência, né? A gente fala no latim, animus necandi, que é a vontade de matar. Não tem como. Chegou no tribunal do júri, usou o machado. Tem como você falar, eu não queria matar. Como você não queria matar, usou o machado? Cruz credo.